Quem é essa que vem Ao amanhecer Depois de uma noite inteira longe de mim Me fazendo bem Eu já me vejo sorrir Tudo como prometeu Ligou meu coração ao seu E eu não vou deixar esse lugar desprotegido Pra ninguém te roubar Principalmente quando descobri o seu real valor Foi uma brecha na janela por onde o ladrão conseguiu entrar E ninguém respondeu quando com a noite fugiu o calor Estende além de mim O horizonte No momento acho que o que eu preciso é enxergar mais longe Não sei porque mas hoje parece que tudo que eu procuro se esconde E as pequenas coisas que me incomodavam se tornaram gigantes Quem são esses que vem sempre atrás de mim? Eles disseram está escrito por todos os dias Eles irão me seguir Quem sou eu pra alguém Se importar tanto assim És um daqueles que ele escolheu Pelos quais ele morreu E eu não vou deixar meu coração despercebido Pra ninguém me enganar Principalmente quando descobri que pra Deus eu tenho valor Que todo o tempo que eu sofri me trouxe pra mais perto E me ensinou Como criança coloriu a minha vida Com seus lápis de cor Ódio de alegria Existe recompensa por cada lágrima Derramada em sua presença Ódio de alegria Como chuva sobre minha cabeça Que toda árvore morta floresça Ódio de alegria Existe recompensa por cada lágrima Derramada em sua presença Ódio de alegria Como chuva sobre minha cabeça Que toda árvore morta floresça Que toda árvore morta floresça Vou cuidar dos seus Que como eu Quando te ouvem Reconhecem Vou deixar fluir O que há em mim Como se estivesse Na sua frente Na sua frente Oh 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 A CIDADE NO BRASIL